Olá os amigos que acessam o canal aqui agora a gente tá no vídeo informativo no aplicativo do Mercado Pago isso aqui é uma forma de crédito que o Mercado Pago oferece para você solicitar para o comércio vamos ver aqui solicite uma oferta de crédito em três passos primeiro compartilhe conosco as vendas que fora do Mercado Livre e Mercado Pago segundo vamos analisar para te dar um crédito de acordo com suas receitas receba uma oferta em até dois dias para impulsionar o seu negócio escolha como compartilhar suas vendas compartilhe seus dados via Open Finanças ou conecte seu banco diretamente apenas analisamos a movimentação não podemos fazer compras transferências ou usar o seu dinheiro e aí você vem aqui e vai compartilhar o banco e dar seguimento então essa forma de você obter um crédito diferente pelo mercado Pago é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro eu deixo os links aí da Moderninha, Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional de 4G, Moderninha X também são seis links cada link tem uma máquina você escolhe sua máquina todas estão em promoção executa sua compra você terá conta do PagSeguro e a uma máquina moderna eu também deixo o link aí do mercado PagSeguro e Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo comprar máquina no meu link quando você comprar ajuda o canal e também você terá conta do Mercado Pago e os benefícios que tem lá cartão de crédito e outras coisas que existem no Mercado Pago um grande abraço a todos vamos em frente coisas vai acontecendo quando passar os comerciais vejo os comerciais que é a forma de ajudar o canal se você gosta do meu trabalho você vê o comercial ajuda o canal também peço a vocês que compartilhe o vídeo né comentem e deu jóiazinho tchau tchau grande abraço